Muito bem, vamos lá, vamos continuar aqui o nosso jogo do Pong, né? Então, você lembra, no último vídeo a gente montou todo o visual, fez o JavaScript para poder fazer os players, as barrinhas, né? Se mexerem na tela ali, e agora a gente vai ter que começar a fazer, de fato, a lógica do jogo. E aí, lembra disso, sempre que você parar e pensar tem um problema complexo para resolver, só tem um jeito de resolver problemas complexos. Não fui eu que disse isso, foi o Eric Steven Raymond. O único jeito de resolver problemas complexos em programação é dividi-los em vários problemas simples. Então, é isso que a gente vai fazer agora aqui. Vou pegar esse meu negócio aqui, olha só, o meu player aqui. Eu não vou chamar mais de player esse cara, não é um player, supercar. Ele é um give, né? Um give, ele é um elemento visual na tela. Visual element. Ok? Então, tá aqui, olha só. Visual element. Visual element. Visual element. E a bola. A bola é um visual element. Desse jeito, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer agora é fazer a bola se mexer. Por quê? Porque eu quero, tá? Não podia ser qualquer um deles, mas eu vou cuidar da bola, então. Então, eu vou criar uma função que ela vai fazer o seguinte aqui. Ela vai criar ali, olha só, um objeto ball, que é um visual element apontando para a bola. Ela vai colocar nessa bola uma vertical speed. aqui seria bem legal a gente fazer assim. É, deixa assim, tá bom. Uma vertical speed, uma velocidade vertical de 1 e uma velocidade horizontal de 1 E agora a bola aqui, ela vai ter um tique tique é uma função que vai ser executada a cada n tempos, ali, n milissegundos, e que vai fazer o seguinte, ball.top mais igual a ball.vertical speed ball.left mais igual a ball.horizontal speed Assim E aqui a gente vai fazer que ball opa, tá certo é igual a ball e vamos criar agora um kick A cada vigésimo de segundo ball.tique Essa velocidade está muito alta Eu acho Tem que ser um negócio assim, deixa eu ver Ah, aqui não retornou nada, né return ball Senão eu não tenho a bola para isso None Não é legal, não Left Return left Tá Vamos fazer o seguinte então Aqui no tique Eu vou fazer assim Ah, isso aqui ó Eu tô somando com ball v speed E ball h speed Então tá lá a bolinha, olha só Tá se mexendo, né Tô achando agora que tá bem devagar No começo eu achei que tava muito rápido Mas Acho que não Tá bom Tá uma velocidade boa pra jogar pong É isso aí, deixa um Legal? Bom O que acontece Quando a bola bater aqui embaixo A chegar nesse limite aqui Ela tem que começar a subir novamente Quando ela bater lá em cima Ela tem que começar a descer Então eu vou fazer assim, olha só Se ball Ponto top Igual, igual A 39 Porque é 40 o máximo Ou Ball.top Igual a zero V-speed V-speed Vezes igual A menos 1 Vamos ver o que acontece ali Bom Aí bateu lá no canto agora, né Mas Você viu ali que ele Só não fez o bounce Que eu queria, né Não foi bem legal o bounce ali Talvez porque aqui O tempo esteja muito longo Eu estou usando um vigésimo de segundo Então aqui talvez seja legal eu usar também Um vigésimo de segundo Vamos ver Aí Um pouquinho menos Inclusive para dar tempo dele Aí Tempo de parecer que bateu lá de fato Muito bem, muito bem Eu vou criar um método para a bola aqui Start Que é um método Que vai fazer o seguinte Ball.top É igual a Ball.top pode ir de zero a 40 Então eu vou colocar 10 mais Parse inc Não precisava do parse inc Se eu não Quer dizer Se eu não precisava do parse inc Então eu tenho que fazer assim Olha só Pode ser que ele dê uma passadinha Do 39 e do zero Math.random Vezes 20 Ok E o ball.left Ponto left É igual A 40 39 e meio Para estar exatamente no meio Tendo feito isso Eu vou fazer também O seguinte A velocidade A velocidade vertical é Math.random Vezes 2 Menos 1 E a velocidade horizontal Também Então eu vou dar um ball start Aqui Linha 47 Ah, isso aqui É maior ou igual Assim Senão virou uma arrow function Então viu ali que A bolinha começou Num local randômico E com alguma velocidade Opa O que eu fiz aqui E com alguma velocidade Randômica também Está vendo Isso faz sentido aqui Para o que a gente vai fazer Não faz sentido não Que a Que a velocidade horizontal Seja randômica Sabe Eu vou fazer assim A horizontal Vai ser 1 Ou menos 1 Dependendo de Se math random É maior que 0.5 Opa O que eu fiz de errado Não sei o que eu fiz de errado Mas não preciso fazer assim Posso fazer assim É isso aí Mais óbvio É sempre melhor Muito bom Minha bolinha se mexe Está lá Mas ela ignora As paredes dos cantos E os jogadores Então aqui Eu vou fazer assim Olha só Se Ball.left É maior Ou igual A 80 Ball.finish Finish Não Agou Então se bateu do lado de lá Quem ganhou O playroom E se É menor ou igual A 0 Quem ganhou Quem ganhou Foi o player 2 Então lá vai a bolinha Quando ela chega lá O gol Não é uma função Então Ball.goo Vai ser uma função vazia Não faz nada Nesse momento Mas está lá Quando a bolinha bate lá O jogo recomeça Ok Tá aí Né Aqui eu vou fazer assim Olha só Vou criar uma propriedade Aqui Chamada Freeze Freeze É falso Ok Vocês estão ouvindo O papagaio Da vizinha Tá desesperado Ele é engraçado Né Então vamos lá Freeze Começa como False E aí o Kick aqui Vai ser If Not Freeze Aqui eu vou criar uma função Goal Desse jeito Assim funciona melhor Tá vendo A bol.go tem que estar aqui aqui, ela vai chamar bogo com o player, porque eu ia começar a copiar código aqui embaixo, sabe? E quando você for fazer isso, é porque tá na hora de parar e criar outra função. A minha função go vai receber o player, ela vai chamar bogo player, ela vai fazer freeze igual a true, o freeze vai fazer a bola ignorar o kick, então ela vai congelar. E aqui a gente vai dar um setTimeout em uma função que faz bogo start, depois de dois segundos, sendo que a bogo start, ela vai descongelar a bolinha. Então, vamos ver o que acontece, olha só. Chega lá no canto, ele para, fica dois segundos ali, começa de novo e não descongelou. Não é ball-freeze, aqui é freeze. Só o que é com ball, é aqui no que é global, top e left. Legal? Agora, para lá não é 80, tá vendo, 80 é muito, né, é 79. Desse jeito. 80, porque a bolinha tem 10 pixels de largura, né. Ok, bom, vamos começar a separar essas coisas em arquivo aqui. Então, eu vou pegar o pong.html e copiar como pong.js e vou editar todos eles. Aqui nesse JS eu vou achar o script. Vou arrumar a indentação para funcionar aqui dentro. E no HTML, meu script vai simplesmente incluir o pong.js. Então, eu tenho um elemento visual, eu tenho uma classe para controlar a minha bolinha, né. Agora, eu preciso de uma classe para controlar o meu player. O meu player vai receber a classe do div. E ele vai fazer que player é um elemento visual com aquela div class e retorna o player. player. Então, aqui eu vou poder chamar assim, né, né. Player. Com player 1 e player 2, ok, tá lá. E aqui eu vou fazer com que o player tenha uma vertical speed. O player vai ter um kick também, que também é uma função. Só que o kick do player, ele recebe a bola, porque o player tem que tomar decisões com base na bola. Assim, desse jeito, tá vendo? Bom, o que o player vai fazer aqui, ele vai fazer o seguinte, olha só. Se ball.top é maior do que player.top, o player tem quantas vezes o tamanho da bola? Deixa eu ver, eu não me lembro. O player tem 78, seria 80, né, e a bola tem 10. Então, ele tem 8 vezes o tamanho da bola. Vamos fazer assim, player.top mais 4, mais 3,5 para tentar pegar bem no meio da bola, acho que é isso. Então, a bola está mais para baixo que o player, o top dela é maior do que o meio do player, né. Nesse caso, eu quero descer. Já se a bola estiver para cima do player, eu quero subir. Se for menor que zero, eu deixo como zero. Se for maior que 39, eu deixo como 39. Vamos ver. Viu lá, o player 2 está tentando acompanhar a bolinha, olha lá. Exatamente como a gente espera que o jogo do Pong faça, ok? O player 1 não. Por quê? Porque aqui faltou um erro básico, um erro crasso de JavaScript aqui. Faltou tornar essas variáveis, variáveis locais. Deixa eu ver aqui em cima se eu não esqueci isso em nenhuma aqui, não. Aqui está todas declaradas. Beleza. Então, olha lá. Os dois players agora estão tentando acompanhar a bolinha, tá vendo? Tem que fazer agora a bolinha bater no player, né. Então, aqui a gente faz assim, olha só. Aqui o player vai ter que ter o div class. Não, ele vai ter o player number aqui, olha só. Vai ser mais fácil assim. Porque aí eu tenho o player number. O meu objeto visual aqui. Não, nem preciso. Pode ser lá no player mesmo. Então, eu vou escrever um código aqui para testar a colisão com a bola. Esse código faz o seguinte. Se a bola ponto left for maior do que o player ponto left menos 10, e a bola ponto top, a bola ponto left for menor do que o player ponto left, mais 10, mais 10, se a bola ponto top for maior do que o player ponto top menos 10, e a bola ponto top for menor do que o player ponto top, mais 80, tá. Porque lembra que o player é maior do que a bola. Aí, aqui é porque coliguiu, tá. E aí, se coliguiu, a gente vai fazer o seguinte. Ball ponto collision number. Eu vou dizer para a bola que ela coliguiu com esse player. E a bola lá vai ter que saber o que fazer quando coliguir. Então, a bola aqui, olha só, eu vou criar um método para ela. Ball ponto collision number. E aqui eu vou trocar a velocidade horizontal é igual a, se o number for igual a 1, 1. Se não, menos 1. Quer dizer, se bater no player 1, vai começar a se mexer para a direita. Se bater no player 2, vai começar a se mexer para a esquerda, tá. Então, eu vou ter que testar essa colisão em cada kick aqui. Então, player ponto collision ball. Collision é um nome ruim. O nome é test collision. Collision vai dar a entender que coliguiu. E não é verdade. Eu quero saber se coliguiu. Então, test collision. Vamos ver. Hum, algo errado lá. Linha 54, unexpected token ball collision. É igual a uma função. Alguma coisa aqui deu errado. Ah, na hora de chamar os players aqui, agora eu tenho que passar só o número. Desse jeito. Então, tá lá. Opa, não deu certo o código de colisão. Ah. Porque esse player não tem left, na verdade. Eu preciso setar. Então, vamos lá. O player 1, ponto left, é igual a 1. E o player 2, ponto left, é igual a 38. Não. 78. Hum, coliguiu um pouco antes, né? Tipo, bem antes mesmo. E os players estão saindo também fora ali, tá vendo? Mas beleza, é isso aí. É Pong. Então, vamos ver. Não é 39 aqui, né? Porque o player tem tamanho de 8. 32 mais 8 dá 40. Isso aqui já resolve uma parte da brincadeira. Que é lá pra baixo, ó. Eles param quando a bolinha... Por que que tá com esse efeito de... Ah, porque aqui é menos 1. Eu fiz todo o lance de ter escala de 10 pra não ter que ficar fazendo essa conta. E mantive a conta aqui. Vamos ver. Olha lá. Agora ele bateu no player mesmo. Tá vendo? Muito bom. Tá um pouco monótono, claro, né? Os dois players jogando ali. Eles vão bem pra caramba, né? O próximo passo que a gente tem que fazer aqui... É fazer essa bolinha quando quicar no player mudar de ângulo. E fazer com que o player 1 possa ser controlado pelo teclado. E aí o jogo começa a fazer sentido. Então é isso. A gente vai finalizar esse jogo no próximo vídeo. Tá ficando longo já, né? No próximo vídeo a gente finaliza aqui. Mata o assunto todo. E aí vamos depois jogar. Até o próximo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau.